Esse é mais um sucesso do Oxi que viaja, já vai deixando o like Quero dinheiro eu vou ver se minha mãe tem Pra diamante no Free Fire eu botar Mas achei foi o cartão de manhinha CR7 agora eu vou comprar Eu vou lá fora para que os meus amigos paguem pau Pois perto eu sou o fenomenal A sua mãe tá vindo ali com a marretona Rumo de longe acertou na cabeçona Você gastou dinheiro da nossa poupança Mãinha não me bata que eu sou criança Eu vou te dar o que você merece Vai ficar de castigo pra ver se tu não esquece Mãinha já tá bom que eu tô com a perna bamba Se falar demais exclua sua conta Mãinha linda deixe de estresse Vá fazer as tarefas e vê se não me aborrece Família, se você gostou dessa paródia Já vai deixando o seu like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Free Fire Tchau 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 Tchau